Música Uma carreta carregada de cerveja tombou na BR-116 no quilômetro 518 próximo ao Boporanga. O motorista perdeu o controle do veículo em uma curva e acabou tombando. A carreta bitrem estava com 1190 grades de cerveja. O motorista seguia de Teresópolis para Maceió, quando perdeu o controle da direção e o caminhão tombou. Ele foi levado com ferimentos leves no rosto para o pronto atendimento municipal de Caratinga. 10% da carga foi saqueada. A ação só foi impedida com a chegada do corpo de bombeiros de Caratinga. O restante da carga ficou assim, totalmente espalhada pelo asfalto. Ele alegra que perdeu o controle do veículo, onde veio tombar e deixar toda a carga aí na pista. Mas o estado dele é somente um corte contuso na face e no demais é sem nenhuma gravidade. Na rodovia, o tráfico de veículos foi liberado em apenas um lado da rodovia. Já limpamos aqui parcialmente, como vocês podem ver. Estou aguardando a chegada da Polícia Rodoviária, que ainda não chegou no momento. A gente está controlando o trânsito, apesar de não ser função nossa, mas a gente está controlando para não haver um engarrafamento maior. E vamos limpar a pista para liberar também essa pista após a chegada da Polícia Rodoviária Federal.